Olá pessoal, tudo bem? Inicialmente eu gostaria de dizer que para mim é enorme prazer estar com vocês falando sobre oportunidade de carreira e futuro dos estudantes em políticas públicas. Eu preparei um roteirozinho aqui para não me perder, mas gostaria logo de cara de ressaltar que dúvidas e incerteza são normais. Eu tive durante toda a graduação e mesmo hoje depois de formada e estando no mercado de trabalho eu ainda as tenho, mas espero que de alguma forma compartilhar um pouco da minha trajetória até aqui possa contribuir para essa atividade. Meu nome é Beatriz Almeida, eu sou egressa do curso de políticas públicas do IEAR. Eu ingressei na UF em 2017 e me formei em 2021. Atualmente eu trabalho no IEPS. O IEPS é o Instituto de Estudos para Política de Saúde e tem como principal objetivo contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de saúde no Brasil. Então é uma organização do terceiro setor, uma organização sem fins lucrativos, independente, apartidário. E o IEPS tem três pilares principais. O primeiro pilar é o pilar da pesquisa, que busca produzir evidências científicas sobre saúde pública no Brasil. O segundo pilar é o de advocacy ou relações governamentais, que busca pautar projetos de lei e influenciar na formulação de políticas públicas, tanto no executivo quanto no legislativo, mas políticas públicas que busquem aí fortalecer o sistema único de saúde brasileiro. E o terceiro, que é onde eu atuo e que a gente apelidou carinhosamente de laboratório de políticas de saúde, mas que busca auxiliar municípios e governo do estado na implementação, no desenho, no monitoramento, ou na avaliação de políticas de saúde específicas daquele território. Bom, acho importante trazer aqui para vocês como eu enxergo o nosso curso de PP, né? Acho que tem dois pontos principais. O primeiro é que eu acho que o nosso curso, de alguma forma, nos transforma em pesquisadores também. Então, eu acho o nosso curso bastante teórico, bastante multidisciplinar. Eu vejo como, desde os primeiros períodos ali, os professores, de uma forma ou de outra, nos convidam para estar ali próximos a projetos de pesquisa ou projetos de extensão. Então, para aqueles que têm tempo e que têm oportunidade para estar nesses projetos de pesquisa, eu acho que nos transformam também, né? Enquanto profissionais, eu acho isso muito positivo. E o segundo ponto, que para mim é o mais bonito do IEAR, e é o que eu guardo com muito carinho, é que eu acho esse ambiente um ambiente comunitário, um ambiente diverso. E aí, eu falo diverso em histórias, diverso em realidades, diverso também quando a gente olha para o território, né? Ali, Angra dos Reis, é muito específico. Mas eu acho que tudo converge para o mesmo lugar, que é o de garantia do acesso e da permanência dos estudantes. Só quem está aí sabe das dificuldades que a gente enfrenta. Então, eu acho que, de alguma forma, esse espaço se torna um espaço político, um espaço de reivindicação, um espaço coletivo, e eu acho isso muito bonito. Então, eu acho que isso é o que mais agregou para a minha formação, enquanto profissional de políticas públicas, mas muito mais que isso. Acho que a minha formação enquanto cidadã, enquanto pessoa. Então, eu sou muito grata por ter tido essa experiência. Se eu puder deixar dicas e caminhos, né? De como eu cheguei aonde eu estou agora. Acho que a primeira dica é para quem pode, procure fazer estágio. Eu vejo o quanto ter estagiado mudou, ter sido estagiária, mudou totalmente a minha visão. Então, quando eu estava em Angra, eu não conseguia estágio. Alguns colegas até conseguiram estágio na prefeitura, por exemplo, mas eu não conseguia. E aí, eu comecei a me inscrever em vários processos seletivos online, e principalmente nesses sites de estágio. Então, CEE, Nubi, Eureka. E depois desses testes online, né? Que eu fiz vários, me chamaram para uma entrevista para ser estagiária em assuntos regulatórios. Eu nunca tinha ouvido falar do tema, mas fui fazer a entrevista, passei, e a minha principal atividade era fazer a leitura do Diário Oficial da União nas publicações que tinham relação com a Anvisa. Então, depois de estagiar dois anos nesse mesmo lugar, eu me apaixonei pela área da saúde, e aí eu queria trabalhar com saúde pública, apesar de esse nunca ter sido meu tema de interesse na universidade. Mas eu fui procurar lugares que me possibilitassem, né? Trabalhar com políticas públicas e com saúde. E aí, cheguei até o terceiro setor, e cheguei até a instituição onde eu estou. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que o terceiro setor é uma área em expansão. você encontra ONGs, institutos, organizações da sociedade civil no geral que olham para diversas causas e assuntos. Então, tenho certeza que você pode achar algo do seu interesse. Bom, falei aqui super rápido por conta do tempo que eu tenho, mas eu super me coloco à disposição para conversar mais. Eu não sei se os professores depois podem disponibilizar os e-mails, mas eu vou adorar conhecer vocês, vou adorar trocar essa ideia. De novo, gostaria de dizer o quanto estar no IAR me transformou, sim, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa. Eu sou muito grata por essa experiência e eu vejo um futuro muito promissor para os estudantes em políticas públicas no geral. Então, é isso. Obrigada pelo espaço e boa atividade para vocês.